Vocês não estão doidas, é isso que tá acontecendo, um vídeo extra, um vlog no canal Gabesanqui E eu vim pra fazer o glow up com vocês, deixa eu sair daqui que tá meio web Gente, hoje é domingo, tá? Vocês vão ver esse vídeo na quarta-feira, mas eu tenho que gravar ele hoje Ontem, a gente recebeu um casal de amigos aqui em casa, a gente fez pizza lá no nosso forno E eu não sou a pessoa de beber, até porque eu tô numa vida saudável, né? Então, eu bebia muito socialmente, assim, quando reuni os amigos e tal, porque eu gosto de ficar alegre e me aflorar E aí, ontem eu recebi esse casal de amigos, a gente fez pizza, tomamos vinho E eu fui tomando, fui tomando, no final a gente acabou bebendo umas quatro garrafas de vinho em todo mundo E, sabe, eu tava tranquila, de repente, de repente, virou uma chave dentro de mim e eu estava muito bêbada Incontrolavelmente bêbada, assim, não aquela bêbada chata, né? Eu acho Mas, assim, bêbada de comecei a passar mal, aí hoje eu acordei com muita ressaca Tive que tomar um remedinho pra dormir, né? Eu sou a pessoa que não consigo dormir quando eu tô alcoolizada Diferente de muitas pessoas que dormem muito bem, dormem até melhor quando elas estão alcoolizadas Eu não, gente, eu não consigo dormir, eu deito na cama, eu fico girando, girando, girando E eu preciso sentar, porque dá uma vontade de vomitar, porque parece que minha cabeça tá girando, sabe? Aí, beleza, eu tomei um remedinho pra dormir, eu acordei, acordei super cedo Eu fui dormir duas horas da manhã, acordei às cinco? Não, acordei às sete Primeira vez eu acordei às cinco, olha isso, depois às sete E eu ainda tava girando na cama, sim, gente, ainda estava girando, passando muito mal Então eu tô de ressaca E aí eu quero fazer coisas pra melhorar minha ressaca Já fui ver meus sogros hoje Preciso lavar esse cabelo que tá imundo de cheiro de fumaça, de pizza Porque a gente faz nesse forno além aqui, ó, cadê? Deixa eu mostrar pra vocês Já mostrou esse forno lá no canal Gabó A gente faz a pizza aqui E fica cheiro, né, gente? Eu preciso muito lavar meu cabelo Tomar um banho, um glow up, que essa pessoa merece E é isso, vocês vão acompanhar o meu glow up hoje A Lola tá chateada Porque ela queria escapar e não vai poder Tá todo fechado Quem acompanha no Instagram viu o que essa gatinha fez, hein? Ai Remedinho pro fígado Já segundo que eu tô morrendo Gente, quem fica de ressaca com vinho, sério Com vinho e pizza Quem fica Ressaca quando você pensa e fala Ah, a pessoa foi pra balada e ela bebeu muito Bebeu gin Bebeu muita coisa Vodka, pá, pá, pá Não vinho, né? Vinho é tão requentado Vinho é tão requentado pra isso Mas é isso, gente É isso No fim, eu tô muito feliz que eu encontrei esse casal de amigos A gente se conheceu lá em Foz do Iguaçu Eles moram lá em Foz Eles vieram aqui pra São Paulo E deu muito certo da gente se encontrar rápido, sabe? Sabe aquelas pessoas que você Que bate, assim, o negócio No momento, assim A química, vai? Então Eles até tem essa sensação De que eu conheço eles há muito tempo A gente se conhece há pouquíssimo tempo Sei lá Dois meses A gente se viu duas vezes Hoje eu vou hidratar o cabelo E eu vou mostrar o que eu vou usar Calma aí Vou colocar vocês aqui Vou usar essa máscara, ó Olha como ela é legal Ela é de banoffee Que é aquele doce, sabe? E olha isso, gente Como que ela é no fundo Dá vontade de comer, socorro Tipo Ela Aqui ela é branca, né? Mas ela tem Como se fosse um doce de leite no fundo Olha lá embaixo Tá vendo aqui, ó? Sério Ó Ai, o cheiro dessa máscara é surreal, gente De delícia E ela tem uma texturinha bem densa, ó Tá vendo? É a de banoffee da Yami Essa linha aqui, de banana Ela é uma linha de super hidratação Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu faço Que eu gosto de fazer muito Antes de lavar o cabelo Deixa eu tirar essa jaqueta aqui Que ela é muito... Eu vou tomar banho daqui a pouquinho, né? Então eu vou fazer uma mini umectação Eu gosto de fazer uma umectação Um dia antes de lavar o cabelo Então eu faço antes de dormir Porque eu fico muitas horas com óleo no cabelo Mas como eu esqueci de fazer um... Por muito servidos, um pouco óbvios Eu vou fazer hoje, ó Eu vou usar esse silicone aqui De proteção térmica da Yami É da linha de maçã brilho espelhado E, ó Ele é bem denso, gente Eu gosto muito dele Eu pego bastante, bastante, bastante Cara, depois que eu comecei a fazer isso Meu cabelo mudou muito Eu não tô amando muito meu cabelo No momento que ele tá em relação ao corte Porque eu cortei ele em fevereiro Era um corte bem moderno e tal Com as pontas mais desfiadas Só que agora eu já não quero mais esse corte Sabe? As pontas, ó Tá vendo que elas estão desfiadas, ó Estão com essas pontas finas aqui Isso tá me dando uma agonia Porque agora eu quero volume Eu fiz esse corte justamente pra tirar o volume do cabelo Que eu tenho muito cabelo E agora eu não quero mais Agora eu quero meu volume de volta E essas pontas mais ralas Elas dão a sensação de cabelo mais Mais ralo, sabe? Dá a sensação de que ele tá desidratado Coisa que ele não está E aí eu preciso cortar, gente Urgente Ó Passei o silicone Passei, passei tudo Na franja, tudo Só não passa na raiz, pelo amor de Deus Tô falando silicone Mas é um molhinho, tá? É que eles escrevem silicone É silicone de proteção térmica Olha, ele tem azeite de oliva Açúcar e ceramidas Ele é um selante de cutícula Que dá um brilho espelhado Não tem problema você usar pra fazer uma equitação E aí agora eu vou ficar uns 15 minutinhos Com isso no cabelo E aí meu cabelo Ele vai sugar todo esse óleo Depois que eu passar o shampoo Ai gente, sério É, façam isso Façam isso no cabelo de vocês Uma equitação faz muita diferença nos fios Que é a parte morta, né? Do nosso cabelo Porque a parte viva é o couro cabeludo Então faz muita diferença Se você usa bastante fonte de calor Tipo, isso dá uma ajuda muito boa no cabelo Ele traz a vida de volta, sabe? Protege muito, protege muito Vocês vão ver Agora eu vou ficar 15 minutinhos Gente, nada melhor que esse pijaminha Olha como ele é Muito fofinho Eu tenho que fazer a unha hoje também Hoje eu tirei a noite pra me cuidar Me cuidar Ó, deixa eu mostrar pra vocês que eu usei Recapitulando Usei esse silicone de proteção térmica Antes de lavar o cabelo Deixei 15 minutos E aí eu usei a... Vou falar máscara Primeiro o shampoo Eu usei a linha de banana Pra hidratar O Bob ama essa linha, ó E rende demais, gente Ele tá usando isso aqui faz tanto tempo É muito bom Ele é de banana e mel, aveia e colágeno Muito, muito delícia Tem um cheirinho de banana Ai, eu amo Amo, dá vontade de comer, velho E a máscara que eu mostrei pra vocês Que é banana e mel Que é a máscara de Banoff Isso aqui, se você tiver com fome É proibido comer os produtos da Yami E eles dão super, super hidratação Eu já mostrei pra vocês Yami, né? Quem já assistiu Já fiz dois vídeos aqui no canal É uma linha, gente São produtos, na verdade Que são inspirados em receitinhas caseiras Então eles colocam ativos que realmente funcionam no cabelo Tipo, inspirados em receitinhas caseiras Que nem esse daqui que é banana e mel É um shampoo e cara de banana e mel Aveia e colágeno Que realmente dão resultado pro cabelo Cara Toda a proposta deles eu acho muito legal, sabe? Porque eles conseguem trazer produtos super divertidos Eu acho as embalagens deles muito lindas Muito diferentes Amo E com um preço muito acessível Olha o tanto que vem nessa máscara, gente Com as 150 gramas Olha o potão dela Sabe? É tudo muito... Como que a gente pode falar? Fala do sensorial dos produtos Todos eles que são temáticos, assim Tipo esse de banana Sabe? Tem um cheirinho delicioso de banana É muito delícia, gente Tem todo um sensorial por trás, sabe? É uma marca que foi muito bem pensada Não só pra atrair o público Ah, vamos fazer uma embalagem legal Um nome legal Os produtos são muito bons E o preço é muito, muito bom E como eu trabalho com eles O meu cupom dá 20% Então se você quiser comprar qualquer produto da IAM Que seja Vocês tem 20% com o meu cupom Que é o GABI20 Só pra dizer pra vocês Se você... Ah, inclusive Deixa eu mostrar um negócio que o Bob tá usando, ó O Bob, ele vive numa incógnita com o cabelo dele, né? Porque Acho que até então Até um certo tempo Ele não tinha secado o cabelo dele É um cabelo ondulado Que ele precisa ser Tratado como um cabelo ondulado Como eu posso dizer isso? Usar os produtos certos Precisa de mais hidratação, né? Cabelos ondulados e enrolados Eles tendem a ser um pouco mais ressecados Por conta das curvas mesmo A oleosidade do couro cabeludo Ela demora mais pra descer pra essa região E finalizar também Com produtos adequados E aí ele começou a usar esse aqui, ó Ontem Yami Cachos Definidos E essa máscara aqui, ó Máscara Pudding E aí ele usou o creminho de pentear também Pra caixos definidos E aí eu ensinei ele, né? Que ele tem que dar umas amassadinhas, assim E agora ele tá tratando o cabelo dele como ele deveria Porque, gente Se deixar ele lavar o cabelo todo dia Eu falo, pelo amor de Deus Você vai acabar com o seu cabelo Vai ressecar, lavar todo dia E aí ele tá espaçando mais as lavagens E usando os produtos certos E já deu pra ver um resultado É louco, né? É questão só de você entender E adequar o produto pra você Minha dermatome passou um negócio Que é isso aqui, ó Epiduo E falam que ele é bom pra espinhas Só que eu tô achando que minha pele tá ficando muito sensível com ele, gente Não tô gostando Inclusive, já começou a aparecer umas espinhas Que eu não tinha Olha aqui Isso aqui é um machucado Mas isso é uma espinha Isso é uma espinha Tem uma grandona aqui, ó Tá vendo? Uma grandona aqui Falam que esse Epiduo aqui Quando você começa a tratar Ele vai começar a tirar suas espinhas pra fora Pra depois tratar de fato as espinhas Ai, eu já tô ficando meio assim Meu Deus, não Mas é isso Vamos lá Calma o meu processo Primeiro a gente passa um fortalecedor Vou usar esse aqui, ó Pra vestir mineral 89 Pra proteger a pele, né? Pra poder passar o ácido Não vou desistir Vou continuar usando pelo menos por mais, sei lá Até o final Até ele acabar Pra ver se minha pele pelo menos dá uma limpada Depois desse processo de limpeza Que ele fala que tira todas as espinhas Eu não entendo como isso funciona, né? Outro hidratante Esse daqui é da Dermat Hidratante mesmo Ele é bem levinho Eu gosto Tô gostando de usar ele Mas como minha pele tá sensível Eu senti que ele deu uma arduidinha Inclusive tipo umas coceiras aqui Será que é alergia desse ácido, gente? Acho que eu nem vou usar ele hoje, sabia? Vou usar outro Eu quero intercalar Porque eu tô achando que tá sendo muito agressivo Pra mim Vou usar o Azelan Que é um ácido bem fraquinho Tão fraquinho que você pode usar de dia, sabia? Claro, com protetor solar Peguei demais O Azelan, além de cuidar das espinhas Ele também clareia a mancha Mas assim É um processo lento Porque ele é um ácido mais brando Nossa, eu passei muito Tá bom Então eu vou intercalar Porque eu sei que pode, né? Pra comer Eu poderia comer minhas marmitas Que a gente fez durante a semana Só que tá muito pesado Pro meu estômago fraco, gente Tá zoado, né? Então eu vou comer isso aqui Achei Isso aqui É tudo pra mim Caldo verde com frango Da Livup Daí dá pra fazer de duas formas Ó No micro-ondas Deixa oito minutinhos Aí você nem precisa pôr em nada Deixa ele no saquinho mesmo Ou no banho-maria Vinte minutos Eu vou usar o micro-ondas Ó Você faz um rasgo aqui Tá vendo? Enquanto eu como aqui Vou adiantar algumas coisas Do trabalho pra amanhã São seis e meia ainda Olha essa escuridão que já tá Loucura É cem por cento escuro Inverno, né? Inverno Anoitece Acho que anoitece mais rápido Não é? Nossa, gente Esse caldo verde tá bom demais No verão eu tenho a sensação Que é tipo umas sete horas Ainda tá mais claro O cachorro do vizinho adora Fala comigo Se sopa não é a melhor coisa do mundo Eu não sei o que é É o mesmo que um abracinho Eu me sinto abraçada Com a sopa, gente Muito bom É a cura pra ressaquinha Nada que o mesquinho quer Um banho quentinho Cabelos hidratados E uma sopinha E um gatinho aqui, ó Fazendo companhia Gente Eu vou me despedir de vocês aqui Que eu já terminei meu ritual Depois dessa comilança Sabe o que eu vou fazer? Comilança Depois dessa jantinha Eu vou deitar um pouco E assistir Vamos ver se assisto alguma série E ó Lembrem de usar meu cupom Quem for comprar e ame viu Gabi20 Dá 20% Eu vou ficando por aqui Tenho uma boa quarta pra vocês Um beijo E tchau